Acaba de vencer o Atlético Paranaense no PV e num jogo em que acho que é importante a gente salientar o poder de fazer um planejamento e levar ele muito corretamente a ferro e fogo para que num calendário maluco como é o do brasileiro e o do Fortaleza você consiga ser competitivo em todas as competições que está disputando. O Fortaleza poupou diversos titulares na maioria do tempo desse jogo contra o Atlético Paranaense. Conseguiu a vitória, vitória importantíssima, afinal de contas o time vinha de um monte de empates no Campeonato Brasileiro. Conseguiu numa semana três vitórias em três competições diferentes, o que também é muito interessante. E ainda por cima economizou jogadores-chave para os jogos das finais da Copa do Nordeste, quarta e domingo que vem. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Batemos finalmente a marca de 12.700 inscritos, mas não tem limite, a ideia é muito mais. Então, por favor, se você não está inscrito, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E agora um pouquinho dessa ideia de planejamento do Fortaleza, visando a tentativa de ser tricampeão da Copa do Nordeste. Durante um momento da temporada, a Copa do Nordeste ficou até meio menosprezada. O Fortaleza tinha uma ambição muito grande de ser campeão do Campeonato Cearense, ou ex-campeonato estadual. Mas a coisa foi se envolvendo, o Fortaleza perdeu o estadual e ela se tornou a principal chance de título do Fortaleza na temporada. Lembrando que desde que Voivoda chegou, pelo menos uma taça o Fortaleza levantou em todos esses anos. Foram três títulos estaduais e um da Copa do Nordeste lá em 2022. E para esse jogo contra o Atlético Paranaense, Voivoda fez algo bem interessante, que muitos rejeitariam. O futebol brasileiro ainda tem muita dificuldade de você trabalhar com o elenco inteiro. Então, logo de cara, quatro jogadores que não estão inscritos no Nordeste estão começando a partida. O Breno Lopes, que por sinal fez um bom jogo, o Renato Kaiser, que se tecnicamente deveu, foi um jogador muito brigador. O Martínez, argentino e o Felipe Jonathan. E nessa configuração você já economiza, por exemplo, três titulares fáceis. O Bruno Pacheco, o Lucero e o Pochettino. Pochettino vive o melhor momento dele no Fortaleza, o Lucero é o jogador mais decisivo da equipe. E o Pacheco é um jogador de muita rotatividade e muita força. Então você economiza de cara esses três jogadores para as finais. Até entraram durante o jogo. Por sinal, as entradas do Pochettino, do Lucero e do próprio Moisés, que talvez hoje volte a viver esse momento de ser titulado a equipe, fizeram com que o Fortaleza crescesse no segundo tempo. Podia ter feito o segundo gol. Moisés perde duas oportunidades muito claras. Mas dentro do planejamento tudo saiu dos conformes. O Fortaleza enfrentou um adversário forte e começou a rodada como líder do campeonato. Venceu, mesmo sem fazer um grande jogo. Mas foi melhor, foi mais eficiente e poderia, até mesmo quando eu falei na reta final do jogo, ter feito o segundo gol e, principalmente, deixou todo mundo inteiro pensando na final da Copa do Nordeste. O Moisés, que foi fundamental para a classificação em si. O Lucero, que, repito, é o jogador mais decisivo do tricolor na temporada. Pochettino, que vive um grande momento. E ainda o Bruno Pacheco. Esses quatro, muito provavelmente, serão titulares na quarta-feira e no domingo, nesses jogos em que valem títulos. Então, não é você agir com a emoção do momento. Era óbvio que o jogo contra o Atlético era muito importante. Fortaleza, como eu disse, sendo até repetitivo, precisava da vitória para desgarrar um pouco no Campeonato Brasileiro. Apesar do Campeonato estar muito bagunçado, com datas diferentes, Fortaleza já teve jogo adiado por conta de Copa do Nordeste, teve a história de duas rodadas adiadas por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas você vai ali, mesmo que o time não tivesse perdido, não vai conseguir desgarrar vitórias, pode criar um avalanche, uma bola de neve mais na frente. Então, tudo deu muito certo para o Fortaleza. O saldo é muito mais do que positivo. Vitória contra um adversário respeitável, planejamento executado fielmente, jogadores, na sua maioria, prontos e poupados, pensando no jogo contra o CRB. E aí, uma outra história, uma final que vai ser contada a partir de quarta-feira. Mandar de novo um abraço a todo mundo que está inscrito por aqui. Meu, muito obrigado mesmo pela sua presença. Por favor, deixa o like, diga, comente o que você achou do jogo, se você concordou com as opções do Voivoda, se você achava que era muito arriscado fazer essas preservações num jogo de campeonato brasileiro contra o então líder da competição, o time que começou a rodada na primeira colocação. Use os comentários, o espaço é todo de vocês para a gente trocar essa ideia. Meu, muito obrigado mesmo e fica de olho. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.